Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer nesse modelo anatômico a musculatura que compõe o nosso diafragma pélvico, os músculos do assoalho pélvico e também a musculatura do períneo. Então pessoal, aqui a gente tem um modelo anatômico da região pélvica, vou separar aqui para vocês os dois ossos do quadril, para que a gente possa observar nessa camada mais profunda a musculatura que forma o nosso assoalho pélvico e posteriormente a gente vai trabalhar também a musculatura do períneo. Bom pessoal, isolei aqui uma M-pelve, então aqui a gente tem o osso do quadril esquerdo, a metade esquerda também do nosso sacro e na parte interna, na cavidade pélvica, a gente observa os músculos que formam o assoalho da pélvica. Os músculos do assoalho pélvico, também conhecidos como diafragma pélvico, eles são formados basicamente por dois músculos, os músculos que formam os levantadores do ânus e o músculo coxígeo ou também conhecido como isquil coxígeo. Os músculos levantadores do ânus, na verdade, é um conjunto de três músculos. A gente vai ter aqui o músculo pulborretal, músculo pulborretal, então é esse músculo que vem, tem a origem aqui na região da sínfise pública e a inserção na banda tendinosa, que posteriormente é o reto, então meio que contorna esse hósteo, esse orifício que é o hósteo retal. O primeiro músculo do nosso assoalho pélvico, que é o músculo pulborretal. O segundo músculo é o músculo pulbococígeo. O pulbococígeo vai ter uma origem aqui também na região pública e se inserem na região anorretal, na região coxígena. E ainda temos o músculo iliococígeo. Músculo iliococígeo é esse aqui, ó, tá? Músculo iliococígeo, ele vai ter origem aqui na fáscia do músculo obturador interno e ele vai se inserir lá na região interna aqui, né, do cox, tá? Então, músculo iliococígeo. Tá ok, pessoal? Então, reforçando, ó, músculo pulborretal, músculo pulbococígeo e o músculo iliococígeo formam os músculos levantadores do ânus. Músculos levantadores do ânus. Ainda temos aqui, preenchendo o assoalho pélvico, o músculo coxígeo ou também conhecido como músculo isquio coxígeo. Músculo isquio coxígeo. Então, esses quatro músculos que a gente acabou de estudar, lá, o pulborretal, pulbococígeo, iliococígeo, mais o músculo coxígeo, o músculo isquio coxígeo, forma os músculos do assoalho pélvico. Nessa região, a gente ainda consegue observar aqui o músculo obturador interno, né, obturador interno também tá presente aqui nessa peça. Bom, pessoal, peguei essa outra peça pra mostrar aqui, além dos músculos aqui do assoalho pélvico, né, a gente observou aqui o músculo obturador interno, tá? E também conseguimos observar uma outra musculatura, que é o músculo piriforme. O músculo piriforme vai ser aquele músculo que é bastante estudado lá na região glútea, tá? E saindo entre o músculo piriforme e o músculo coxígeo, a gente tem alguns nervos importantes, como, por exemplo, o nervo isquiático e o nervo pudendo interno, que é um nervo que vamos estudar posteriormente. Tchau.